Olá galera, meu nome é Volto Fernandes do Canario do Alemão, tudo bem gente? Pessoal, vocês se lembram deste casalzinho aqui? Aí está a fêmea cobre e o macho cobrezinho aí, maravilhoso. Fiz um vídeo recentemente mostrando o casal que estava em processo de aproximação, estava fazendo aproximação do casal, né? E falei que a gente ia acompanhar este casal desde o início. Então, estou fazendo aqui o feedback, a fêmea está ali lindona, né? Queria mostrar para vocês, olha o macho aí, que maravilha. Queria mostrar para vocês aí o ninho que ela confeccionou. Olha que maravilha, ninho confeccionado, só guardando o ovinho, né? Nessa manhã, eu tive a surpresa de olhar no ninho e ver que ele foi confeccionado. Está bonitinho aí, está confeccionado, só guardando a fêmea colocar o ovo, né? Estão esperado. Como ela confeccionou este ninho de ontem para hoje, Eu creio que entre hoje e amanhã, amanhã já deve ter ovos aí. Se tiver um ovinho aí, eu vou fazer um outro vídeo e mostrar para vocês aí, tá? A gente está acompanhando este casal aí, para a gente estar acompanhando este casal aí desde o início, né? E espero que a gente tenha filhotes aí, se Deus quiser, vai dar tudo certo. A fêmea está ali, já tomando conta do ninho dela ali, né? E é isso aí, gente, tá? Só para mostrar para vocês aí, passando o feedback aí do casal, tá bom? Se vocês gostaram, deixe aquele like, se inscreva no canal aí, gente. Muito obrigado, tá? Que Deus abençoe todos, que Deus esteja presente na casa de cada um aí, abençoando todos vocês aí sempre, gente. Um forte abraço, tchau.